Olha, ela está entrando na casa Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo Por que eu estou dizendo que não vou voltar aqui? Porque a hora chegou de dizer tchau para minha aldeia Foi quase que 5 meses que eu estava aqui Eu estava gostando desse lugar, essa terra É muito bonito Então, estava com minha família Agora, a hora chegou que eu vou dizer tchau Que eu vou voltar, eu estava trabalhando de casa Eu estou emocionado, por que eu estava com a família faz tempo Que foi 5 meses, então nós estamos todos juntos Você vai ver mais vídeos de Bangalore Não exatamente em Bangalore, eu vou no Lacanau Então, é outra cidade Então, lá eu vou ficar quase que 8 dias Então, depois de 8 dias eu vou em Bangalore Uma coisa que eu queria mostrar a você é muito comum na Índia O que é? É vaca na rua Que você vai ver muito vaca na rua na Índia Agora está indo ao lado de vaca Ela está comendo alguma coisa que a pessoa deixa fora de casa Então, isso é muito normal na Índia Que vai ver vacas na rua Vaca chegou Está lá vai atrás ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� Ela está entrando na casa. Não chegou aqui na loja. Como que no último vídeo que eu abri os presentes do meu tio, então aqui nós chegou para comprar o presente também. Então nós vamos comprar alguma coisa de cozinha. Na Índia, mais presente que dá de cozinha. Então o filho que queria comprar presente para o pai. Vamos ver. Então aqui nós estamos conversando com ele que o valor que ele vai diminuir um pouco. Isso acontece na Índia que a pessoa pede ao dono que você diminuir. Você não cobra tanto. Então essa conversa acontece na Índia. O que estou pensando? Que eu vou comprar isso micro-oven para o tio. Então já falei para a pessoa que nós queríamos comprar isso. Que o oven que eu mostrei. Então ele vai fazer frango no dentro. Vamos. Vamos embora agora. Então nós já comprou. Agora nós estamos voltando para casa. Mas você pode ver que há tanto trânsito. Então nós vamos primeiro ir na casa. Depois nós vamos no escritório do tio. Que hoje é o último dia dele no escritório. Então nós estamos fazendo uma grande festa. Então vamos lá. Então vamos ver como celebrar o dia do último dia na Índia. Quando é o último dia de trabalho. Vamos ver esse vídeo até o fim. Se ainda você não deixou o like. Deixa o like agora. Eu estou tímido porque muita gente está olhando. Então não chegou nessa festa. Que o homem eu mostro a quem é. Último dia hoje. Ele tem o último dia. Então não se levantou. Porque acho que o chefe chegou. Chegou. Muita gente chegou. Então o chefe chegou. Então aqui é quem tem o último dia. Eles vão colocar uma árvore também aqui. Então isso é uma nova coisa que eu observei. Que por exemplo. Aqui é colocou o nome. De pessoa. Então ele vai colocar uma árvore. Aqui eu estou buscando o nome. De nosso tio. Então ele tem o último dia. Hoje. Olha. Vamos ver. O nome dele está. Aqui. Último dia é isso. Então ele vai colocar aqui. Uma árvore. Então isso é muito legal né. Olha. Tanta gente chegou. Então. Quanta gente é o último dia. Nessa empresa. Olha. Cabelo. De a orelha dele. Cabelo. De a orelha dele. Cabelo. Aqui. Ele é. O garoto. O garoto. O garoto. Que é o último dia. Então com a esposa dele. Olha. O nome dele. Ali. Então. Onde ele trabalha. Que faz. Isso. Aeroplane. Muito pequenino né. E aí. E aí. Por dentro eu vou ficar. Uh. Uh. Vai chegar no Brasil. Então. Ele começou a colocar. Tio. Fica confuso. Como que colocou o árvore. Nossa. Tia. Tá ensinando. Fica tranquilo. Tio. Nossa. Ele não tá deixando me fazer vídeo. Ela está tirando foto. Apareando muito. Que que é isso. Deixa fazer vídeo para meu Brasil. Tio. Garrota. Fica a um lado. Eu vou dizer uma coisa a você. Que meu tio gosta de tirar foto muito. Que do celular dele. Que eu vi muitas fotos. Olha. Ainda ali. Queria tirar muitas fotos. Todo mundo vai tirar foto. Muito bom. Essa coisa é muito legal. Obrigado. 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 Então. Ele vai dar um. Arquivo. Vai convidar o que. Comente um presente. Ah. Hora chegou de comer. Agora vou comer. Eu estava esperando isso. Por isso cheguei na festa. Vamos tomar chá. A chá também. Então. Isso nós vamos comer. Ainda a pessoa está tirando fotos. Então. Vamos comer. Ela está com fome. Muito obrigado. Ela também. Com fome. Ela também. Ela também. Com fome. Ela também. Todo mundo. Ela também. Com fome. Nossa. Dois. Um. Deixa aqui. Bem vindo tio. Agora. Vamos voltar na casa. De amanhã. Você não vai trabalhar. Ela está feliz. Ela está feliz. Wow. Dois. Como você está fazendo. Uma. 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 Então, gente, no próximo vlog Eu vou mostrar a você Como que nós recebemos ele Isso é um dia Mas ele tem que voltar amanhã Também de novo No escritório Então, nós vamos daqui Com, como dizer Com fala Que coisa Que está vendo aqui no vídeo Com isso, com flores Então, isso eu vou mostrar a você No segundo parte Porque esse vídeo vai ficar muito grande Então, se você gostou desse vlog Então, tem que fazer Você sabia o que? Deixa like, inscrever o canal Então, o próximo vlog vai ser muito interessante Porque eu vou mostrar comida também Que é preparado na casa Então, o que é tipo de comida Então, como que dança Todas as coisas você vai ver no próximo vlog Tá bom? Muito obrigado, pessoal Então, fiquem com Deus Então, seu amigo indiano vai voltar De novo VU! 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 VU!